Sabe, concessionária Volkswagen aqui em Alphaville, endereço é, pode falar já. Alameda Tocantins, 1150. Quer comprar Polo nesse final de semana? Polo 1.6 a partir de quanto? 27,450 com frete incluso. Já com frete 27? 450 com frete. E o detalhe é o seguinte, você tem um carro usado que dá como parte de pagamento? Eu garanto a melhor avaliação do mercado, pra toda linha. Olha só o que ele tá falando, vem pra cá e vem a cobrar, endereço é? Alameda Tocantins, 1150. Telefone? 4133-7500. 4133-7500. Sabe.